Veja nesta edição os detalhes sobre a lei de acesso à informação. Como foi a movimentação do dia de mobilização contra a gripe aqui em Belém. Os documentos necessários na hora de comprar um imóvel. Diretoria do Sírio fala sobre a queima de fogos deste ano. Idosos movimentam o corpo e ganham qualidade de vida. E a Capitania dos Portos fala sobre o naufrágio no Marajó e a navegação nos rios da Amazônia. O Nazaré Notícias desta segunda-feira, dia 22 de abril de 2013, já está no ar. Começamos a edição de hoje falando da lei 12.527. Ela foi sancionada pela presidência da república em 18 de novembro de 2011 e regulamenta o acesso dos cidadãos às informações públicas. Os seus dispositivos são aplicáveis aos três poderes da União. Estado, Distrito Federal e Municípios. Segundo especialistas, os resultados da lei da transparência são bons, mas outros passos ainda precisam ser dados. A lei de acesso à informação possibilita mais transparência nos órgãos públicos. A lei da transparência, ela, dentre os mais diversos aspectos, tem uma diretriz que é fundamental, que o sigilo não é regra, a publicidade é a regra, o sigilo é a exceção. A lei tem uma abrangência muito grande e se integra com os mais diversos dispositivos legais, permitindo a evolução do controle social. A população residente em cidades com mais de 50 mil habitantes devem ter acesso a essas informações. E a partir da lei complementar 131 de 2009, as cidades com menos de 50 mil habitantes também deverão ter acesso a essas informações. Essa mesma lei complementar, que passa a vigorar a partir do dia 28 de maio, traz outras alterações. Ela foi editada em 2009, já prevê uma determinação para que os entes, estados, união e municípios disponibilizem, entre outros aspectos, a informação da execução orçamentária financeira em tempo real, de forma pormenorizada, em meios eletrônicos, ou seja, pela internet. Quem se negar a divulgar informações pode ser penalizado. A punição já é imediata, tem relação ao próprio ente. Ele deixa de receber as chamadas transferências voluntárias se ele não cumprir os prazos que estão estabelecidos na lei. Ou seja, os municípios que têm necessidade de recursos muito grandes em seus desafios vão encontrar um grande problema se o administrador não adotar uma medida transparente como essa e obrigatória por lei. Em Belém, a lei da transparência tem contribuído com a sociedade. Nós temos acompanhado e identificado que no portal da transparência de Belém, hoje, existem algumas oportunidades de melhoria. No caso, a execução orçamentária e financeira, no que diz respeito ao tipo de bem, aos tipos de serviços que são adquiridos, eles não estão disponibilizados. Ao lado da receita, também, é muito frágil. Nós já sabemos que o Ministério Público Estadual e o Federal têm um procedimento desde a gestão passada e estamos na expectativa de que saia algum documento, um termo de ajustamento de conduta, para que o prefeito atual possa firmar esse compromisso e aperfeiçoar esse sistema. Ainda assim, há necessidade de uma maior participação das pessoas. Que a população acesse os sites e busque a informação. Busque saber quem é que está recebendo o recurso, quais as empresas. Se você passar a verificar uma obra, ver o nome da empresa na placa, acesse o portal da Prefeitura e veja se aquela obra que não está sendo realizada, já recebeu, quanto recebeu e comece a dialogar. Essa é a oportunidade, são informações fundamentais para evitar o desvio de recurso público. E agora vamos falar de greve. Os servidores do Detran do Pará realizam hoje mais um dia de paralisação. Em estado de greve desde sexta-feira, eles fazem hoje uma assembleia no portão de entrada do órgão para decidir sobre o início da greve que está prevista para quinta-feira. A principal reivindicação dos servidores é o programa de cargos, carreira e remuneração. Eles também pedem a revogação das contratações dos temporários indicados e querem que seja realizado um concurso público. Em nota oficial, a direção do Detran afirma que, embora reconheça o direito de greve dos servidores, repudia tudo e qualquer ato contra a regular prestação dos serviços oferecidos pela autarquia. O fim de semana foi marcado pelo dia D da vacinação contra a gripe. Em todo o país, o público-alvo foi convidado a comparecer nos postos de saúde para imunização. Nossa equipe foi conferir como foi a vacinação na unidade de saúde do bairro da Marambaia, em Belém. Jorge é cardiopata e hipertenso. Não perdeu a oportunidade de se prevenir. É muito importante, sim, se prevenir devido às condições também que a nossa saúde se encontra. E dos meios onde vem acontecendo essas gripes, é febre amarela. Então, eu acho muito importante o trabalho que é feito por todos aqui da unidade de saúde. Este sábado foi o dia D da vacinação contra a gripe. Na unidade de saúde da Marambaia, em Belém, o público-alvo compareceu. Eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter e a gripe está aí, está forte, né? Então, tem a minha gestação e tem a neném para cuidar. Então, acho que é um cuidado redobrado, né? Muito importante, sim, a gente marcar presença, né? A novidade desta campanha é que, além dos idosos, crianças de seis meses a menores de dois anos de idade, gestantes, trabalhadores da área da saúde, indígenas e pessoas com doenças crônicas e também mulheres no pós-parto, devem ser vacinadas. No Pará, a campanha pretende imunizar 80% do público-alvo. Para isso, foram distribuídas mais de 1 milhão e 63 mil doses da vacina em todo o estado. Até sexta-feira, dia 19, 14.509 pessoas foram vacinadas. O objetivo da campanha é reduzir a mortalidade, as complicações e as internações decorrentes das infecções pelo vírus da gripe. A importância é justamente a gente prevenir, né? É evitar que novos casos de influência apareçam na nossa sociedade. Quem já contraiu gripe sabe a importância de se vacinar. Para evitar a gripe, né? Porque quando a gripe me pega, ela não quer mais me soltar. Eu faço muito mal. E agora vamos falar de saúde. Os serviços de atenção básica de todo o país terão recursos adicionais disponibilizados pelo SUS. No Pará, o valor previsto é de mais de 35 milhões no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. A medida foi criada para ajudar o município a melhorar a saúde local, o atendimento da população e os cuidados das pessoas com doenças crônicas não transmissíveis. Como anda a segurança das embarcações que circulam pelos rios da Amazônia? Na última sexta-feira aconteceu o naufrágio de uma embarcação na Ilha do Marajó, ocasionando a morte de 12 pessoas. E acidentes como este têm acontecido nos últimos anos. A repórter Larissa Cristina conversa agora com o capitão dos portos, comandante Sérgio Duarte. Larissa. Marcos, as investigações sobre a causa desse acidente iniciou logo após a busca por sobreviventes. Comandante Sérgio Duarte, o senhor pode dar informações atualizadas para a gente sobre como está esse processo de investigação feito pela Marinha do Brasil? É. Logo após a ocorrência do acidente, nós mandamos algumas embarcações. O comandante de quarto do Distrito Naval e a capitária dos portos mandaram quatro navios e três lanchas para a área. Em um desses navios foram dois peritos que já começaram a colher os dados para instruir o processo, o inquérito administrativo, a partir do primeiro momento. O resgate dos mortos estava ocorrendo e a apuração do ocorrido já estava sendo feita pelos nossos peritos. Agora, a gente sabe, comandante Sérgio, que foi muito mencionada a questão da superlotação da embarcação que pode ter ocasionado esse acidente. O senhor verifica, através do comando da Marinha, que a superlotação nas embarcações que navegam pelos rios da Amazônia é uma situação, de certa forma, rotineira, comum? Sim, o que acontece aqui na região é que a bacia hídrica aqui da região, ela propicia que as embarcações que estejam fora do que está regulamentado na norma, elas evitem as fiscalizações. Então, para a gente, nós temos 18 mil embarcações inscritas aqui na área e fica muito difícil a gente fiscalizar a totalidade dessas embarcações. Então, a gente precisa, para fiscalizar, da ajuda das pessoas que usam o transporte aquaviário. E essa ajuda pode ser feita até fazendo uma denúncia para a gente, que assim que a gente recebe a denúncia, nós temos uma lancha que fica 24 horas de serviço e ela pode ir e interceptar as embarcações. Essa ajuda é muito importante para a gente, para que a gente possa fiscalizar de uma maneira mais eficiente. O senhor pode mensurar para a gente quais são as principais irregularidades constatadas nessas embarcações? Na realidade, nós temos a maior irregularidade e excesso de passageiros, mas nós temos algumas outras. O pessoal que conduz a embarcação não é habilitado, nós temos embarcações que não são registradas, que para que eles possam registrar a embarcação, eles têm que apresentar alguns documentos. Entre eles, por exemplo, um documento de procedência da embarcação. Se ele não tem esse documento, ele não registra a embarcação na capitania e para a gente essa embarcação é invisível. Isso é um grande problema que a gente tem, mas a maior irregularidade que a gente constata é excesso de passageiros. Ok, capitão. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. Hoje é o último dia para pagar com descontos o IPVA para os proprietários de carros com finais de placas 5 a 35. A data final para o licenciamento no Detran é 21 de junho. O desconto do IPVA é concedido ao proprietário do veículo que não tem multas e pagou integralmente o imposto dois meses antes do prazo final do licenciamento. No site www.cefa.pa.gov.br é possível consultar as datas e valores e optar pelo pagamento integral ou parcelado. O preço do caranguejo comercializado em feiras e mercados municipais da Grande Belém teve alta de quase 11% no primeiro trimestre de 2012 e de 40% nos últimos 12 meses. Segundo o GES, depois de acumular reajuste expressivo e bem acima da inflação em 2012, o preço do caranguejo comercializado em feiras livres e mercados municipais da Grande Belém continuou em alta em 2013. Em março de 2012, a unidade do caranguejo do tipo médio foi comercializada em média em feiras e mercados a R$ 1,25. Em dezembro do mesmo ano, a unidade já estava custando R$ 1,58. No início deste ano, a unidade do caranguejo do médio foi comercializada em média a R$ 1,57. Em fevereiro, já estava custando R$ 1,65. E no mês passado, foi comercializada em média a R$ 1,75 a unidade. Segundo as pesquisas do GES, desta primeira quinzena de abril de 2013, o preço do caranguejo ainda continua em alta e foi encontrado com preços variando entre R$ 1,65 a R$ 2,00 a unidade. Estão abertas as inscrições para o 4º Congresso Internacional de Estudos Linguísticos e Literários da Amazônia que ocorre de amanhã até o dia 26 na Universidade Federal do Pará, em Belém. O evento é organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPA e tem como principal objetivo reunir estudiosos para discutir e partilhar os resultados de suas pesquisas e dos trabalhos desenvolvidos. As inscrições para a modalidade de ouvinte seguem até o 1º dia do Congresso e as inscrições em todas as modalidades devem ser efetuadas pelo site do evento. Foram convidados para participar de conferências e debates professores de Portugal, Espanha, Estados Unidos, Chile, Argentina e México. E você acompanha ainda nesta edição os documentos necessários na hora de comprar o imóvel. Diretoria do Sírio fala sobre a queima de fogos deste ano. Idosos movimentam o corpo e ganham qualidade de vida. E mais informações sobre o naufragem do Marajó e a navegação nos rios da Amazônia. O Nazaré Notícias desta segunda-feira volta já. No início da manhã de hoje, cerca de 100 pessoas fecharam os dois sentidos da BR-316 no quilômetro 47 entre os municípios de Santo Isabel do Pará e Americano para pedir o funcionamento das lombadas eletrônicas. Devido ao protesto, o trânsito ficou lento no local. Os manifestantes queimaram pneus e utilizaram galhos de árvores para obstruir a rodovia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, os moradores da região alegam que o uso das lombadas vai impedir o excesso de velocidade e os constantes acidentes no local. Comprar um imóvel exige uma documentação extensa e cheia de detalhes. Para evitar problemas futuros, conheça nesta reportagem os documentos necessários. Ter casa e apartamento próprios é o sonho de muita gente. Mas para que esse sonho não vire um grande pesadelo, ao comprar um imóvel é preciso muita atenção com todos os documentos. Basicamente, o documento desse imóvel que ela quer comprar, ou seja, a certidão de inteiro teor de matrícula desse imóvel e os documentos pessoais que comprovem a sua capacidade de pagar, ou seja, renda familiar do marido, da esposa, que pode ser se for assalariado contra cheque, declaração de pôr de renda, se a pessoa não for, se for um autônomo, pode ser outros comprovantes como comprovação de gastos, extrato de cartão de crédito, extrato de bancários, tudo que possa nos comprovar a renda média daquela família. Os documentos são importantes tanto para quem vende quanto para quem compra o imóvel. Alguns documentos precisam estar em dia, como a matrícula de inteiro teor do imóvel, certidões de escritura e registro do imóvel, o habite-se quando o imóvel é novo, certidão de quitação de tributos, entre outros. Uma vez contratada a operação, esse cliente precisa registrar esse contrato no cartório, ele vai pagar uma taxa para registrar o contrato, que é da sua responsabilidade, e para registrar ele precisa pagar os impostos de transmissão, que é o ITBI e o Laudêmio, que são os impostos necessários para que você faça o registro da transmissão desse imóvel. A aquisição de um imóvel exige uma documentação que deve ser avaliada com muito cuidado. Na hora de comprar a tão sonhada casa ou desejado apartamento, é necessário levar alguns pontos em consideração. Basicamente, o imóvel que você vai comprar, se for um imóvel novo, você precisa também ter o habite-se da prefeitura para ali habitar. Se for um imóvel já usado, o habite-se já existiu para o primeiro morador. Então, se for um imóvel usado, você deve observar as condições de conservação desse imóvel, porque você está comprando um bem que não é de pequeno valor. O Consulado Geral do Japão, em Belém, recebe até o dia 29 de maio inscrições de estudantes que queiram ser pesquisadores no Japão. A Bolsa abrange estudos de pós-graduação em todas as áreas. Para participar da seleção, o candidato precisa ser brasileiro, falar inglês ou japonês, ter ensino superior completo e menos de 35 anos. O consulado também oferece inscrições para cursos de graduação, técnicos e profissionalizantes até o dia 28 de junho. Nestes casos, o limite de idade é de 22 anos. O período de estudo para a modalidade de graduação é de 5 anos nas áreas de ciências humanas, sociais, biológicas e exatas. E vamos voltar com a repórter Larissa Cristina, que está com o capitão dos portos, comandante Sérgio Duarte. Larissa. Marcos Amarinha tem 40 dias para apresentar o seu inquérito sobre a investigação do naufrágio no Marajó. Capitão, já se sabe pelo menos se o comandante, no momento da embarcação, ele era, o piloto na verdade, ele era habilitado para utilizar aquela embarcação? Na realidade o piloto era habilitado para conduzir máquinas e não para conduzir a embarcação. Ele não estava habilitado para fazer o que ele estava fazendo. A gente sabe que cabe então à polícia civil continuar esse processo de inquérito policial contra ele. Sim, o nosso inquérito tem um caráter administrativo apenas. Só as punições que nós podemos aplicar a ele é o pagamento de uma multa ou a perda do documento de habilitação dele. Mas qualquer outra sanção é aplicada pela polícia. Agora, comandante, qual é o processo para se retirar uma habilitação para poder pilotar uma embarcação aqui na Amazônia? A gente percebe que esse fato dessa ausência desse registro, ela é muito comum? O pequeno pescador ou a pessoa que tem uma lancha em casa, qualquer pessoa pode pilotar ou não? Não. A pessoa para pilotar uma embarcação, ela tem que estar habilitada pela Capitania dos Portos ou por outra organização da Marinha que tem a atribuição de dar esses cursos. Esses cursos são oferecidos aqui na área pela Capitania dos Portos e nas diversas localidades. Só que algumas pessoas não fazem o curso e não estão habilitadas. E no caso desse aquaviário, ele estava habilitado, mas estava habilitado para fazer uma outra coisa, não a que ele estava fazendo naquele momento. Então, a gente percebe que o naufrágio pode ser ocasionado por múltiplos fatores, são várias irregularidades. Como é que a gente pode entender, comandante, numa embarcação, quais são os principais itens de segurança que o barco deve obedecer? Na realidade, o barco tem que ter determinadas características que são previstas para a segurança dela. Além disso, ela tem que ter material de salvatagem. Então, ela tem que ter colheita de salva-vida para mais do que 100% do pessoal que a embarcação vai levar. Ele tem que ter material para combate a incêndio, ele tem que ter material para evitar alagamento. Várias características estruturais visando a segurança da embarcação. É isso que é fiscalizado pela Capitania dos Portos, nesse sentido de garantir a segurança dos passageiros nas embarcações que navegam aqui na área. O senhor pode explicar para a gente as principais características da navegação aqui na Amazônia? A gente sabe que não é qualquer pessoa que consegue navegar pelos nossos rios por toda a questão da particularidade que oferece. É, aqui na região nós temos uma bacia hídrica muito grande. E essa bacia hídrica tem várias características. Por exemplo, tem a navegação em mar aberto, que é o que ela deveria ter feito. Ela saiu de Chaves e deveria ter feito mar aberto, mas na realidade ele cortou o caminho por dentro da ilha de Marajó. Então, existem várias opções que possibilitam que eles façam essa navegação à revelia da Capitania dos Portos. Ou seja, eles têm uma possibilidade muito grande de evitar a nossa fiscalização. Agora, pode continuar. Não, pode não. É, nós montamos a fiscalização em um determinado local e ela facilmente pode evitar esse local por um furo ou por um rio, evitando a nossa fiscalização. Então, fica muito difícil a nossa fiscalização. Agora, comandante, eu como passageiro ou qualquer passageiro, como é que ele pode notar na embarcação se ela possui pelo menos os itens básicos de segurança para a gente poder ter uma viagem tranquila? Na realidade, toda embarcação tem que ter uma placa que indique as características da embarcação. E entre essas características, é muito importante a capacidade de passageiros que ela tem. Ou seja, para quantos passageiros ela está homologada para navegar. No caso dessa embarcação, existia uma placa que mostrava que ela estava homologada para 25 passageiros. É impossível, é difícil de acreditar que um passageiro desse não constatou que tinha muito mais do que 25 lá mortos. Por exemplo, se ele entrasse em uma embarcação homologada para 25 e tivesse 30 passageiros, ficaria difícil para ele perceber. Mas tinha mais do triplo dos passageiros, praticamente o triplo. Então, qualquer passageiro poderia ter visto que aquilo era uma condição de insegurança. Agora, o passageiro, notando isso, ele pode denunciar. De que forma ele faz essa denúncia? Na Capitania dos Portos, nós temos um número, que eu acho que já está até na tela, que diz que denuncia de segurança da navegação. Então, qualquer passageiro que constatar qualquer irregularidade, ele pode fazer essa denúncia para a Capitania, que a Capitania vai buscar informações para aplicar a sanção que foi necessária para a embarcação não navegar com condições de insegurança. Comandante Sérgio, obrigada pela sua presença aqui no Nazaré Notícias, pelas suas informações. Então, fica a dica com o 0800 para que todos possam fazer essas denúncias. Eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. Neste final de semana, o Pará ganhou mais um livro, A Caserna Fora do Sério. O lado cômico da vida policial conta algumas histórias divertidas que aconteceram com o coronel da Polícia Militar do Pará na sua vida profissional. No dia 1º de março, o coronel Costa Júnior completou 30 anos de carreira. E ao longo desses anos, ele foi colecionando causos. É isso, coronel? Ele montou um livro, esse livro que está aqui na mão dele, A Caserna Fora do Sério. Montou esse livro através de causos que você foi ouvindo ao longo da sua carreira. Como foi que começou isso tudo? Na verdade, em 1983, fui fazer o curso de formação de oficiais na Academia do Barro Branco. E logo assim, numa primeira aula, o professor de Sociologia, ele perguntou que horas são? Aí disseram, 11h30. Bom, então vamos falar de Platão enquanto o Pratão das Doze não vem. Aí eu disse, poxa, aqui tem coisas engraçadas. Apesar de ser um curso muito sério, rígido, estressante até, muito intenso com as atividades militares e as técnicas policiais. Mas também tem muitas coisas engraçadas. E passei a escrever na última folha do meu caderno de oito matérias, na época. E aí, como naquela época não tinha computador, eu passei a fazer, passava limpo, passava limpo num caderninho menor e ia datilografando. Veja bem, ao longo da carreira, com o surgimento do computador pessoal, comecei a digitar. E mais tarde, poxa, eu vou publicar um livro, que não é uma autobiografia, mas ele contextualiza a instituição. Até para saber que, na verdade, não estamos falando de policiais que cometiam alguns atos de papelão ou de malícia. Mas eram próprios, atividade estressante, atividade que nos cobra muito resultados imediatos. Às vezes, nos coloca em situações difíceis. Na hora muito difíceis, na hora difícil de resolver, mas depois, quando contadas, se tornam até engraçadas. Agora, são mais de duzentas páginas. É uma linguagem bem acessível, né? Qualquer pessoa pode ler, pode entender e pode rir de toda essa situação. São duzentos e quarenta e oito páginas, porque, na verdade, ao digitar, eu até me assustei com o volume que se deu em todo esse livro. E situações muito interessantes. Elas não são próprias de quem é da caserna, elas são universais. Como é que as pessoas podem adquirir essa obra? Quem elas têm que procurar? Bom, nós estaremos no dia primeiro de maio, será uma quarta-feira, na Feira Panamazônica do Livro. Eu fui convidado para o stand dos escritores paraenses. Então, recomendo que possam estar lá. Vamos fazer lá uma tarde e noite de autógrafos. Aliás, a partir das dezoito horas, estaremos fazendo essa noite de autógrafos no Hangar Centro de Convenções, dia primeiro de maio. Não perca! Obrigada, Coronel Costa Júnior, por sua entrevista. E aí fica, então, uma dica para dar boas risadas. Caroline Guimarães, para o Nazará Notícias. Cerca de cinco mil candidatos estão na disputa pelas 870 vagas ofertadas pelo processo seletivo 2013 do Instituto Federal do Pará. Entre os candidatos estão 14 internas do Centro de Reeducação Feminino, que pela primeira vez participam do exame do IFPA. As vagas são para os cursos técnicos profissionalizantes, integrados e subsequentes ao ensino médio. As provas foram realizadas neste domingo. Os cursos mais concorridos foram os de técnico em informática, mineração e design de interiores. O resultado deve sair no dia 5 de maio. O show de fogos no encerramento da Festa de Nazaré já é uma tradição. No ano passado, mar de uma tonelada de fogos de artifício foi usada no espetáculo que durou cerca de 10 minutos. O diretor coordenador do Círio, Kleber Vieira, fala sobre o planejamento deste ano. Desde 2010, a queima de fogos que marca o encerramento do Círio de Nazaré foi contestada por organizações de proteção animal. Eles alegam que os fogos contribuem para a mortandade dos periquitos, que vivem na Samalmeira da Praça Santuário. Medidas foram tomadas pela diretoria do Círio para manter a tradição. O coordenador reconhece que em 2010 os animais foram mais afetados, devido a mudança do local dos fogos. A discussão era achar uma solução para a denúncia feita em 2010 referente aos fogos e aos periquitos. O Ministério Público foi acionado através de uma ONG que defende os animais e na denúncia foi dito que esses fogos matariam os animais. Nós levamos ao promotor algumas coisas que nós, que diariamente estamos lá no centro social, constatamos. Essa morte de periquitos acontece diariamente pela própria busca de espaço ali na Praça Santuário. Então a discussão foi essa, nos ouvir e tentar achar uma maneira de conciliar o problema. Em 2011, os fogos voltaram a ser instalados dentro do pátio do Exército. Nesse ano, nenhum periquito foi encontrado morto. A diretoria da festa também reduziu a bitola dos fogos de 4 para 1,5 polegada, o que reduziu a potência das explosões. Os periquitos são fotossensíveis. Os barulhos altos e as luzes fortes os levam a um estado de estresse que causa atordoamento e até a morte. Contudo, o coordenador do Sírio diz que a mortandade dos animais não ocorre exclusivamente no Sírio. Na verdade, há uma população muito grande de periquitos. A árvore para onde eles foram, que é a da gentil, próximo aos fogos, não suporta mais a quantidade. E diariamente, na busca de espaço, eles se chocam, se chocam com o prédio e morrem diariamente. Mas só está sendo visto pela sociedade protetora dos animais, as ONGs que protegem os animais, no dia dos fogos. Uma comissão técnica com veterinários e especialistas ambientais irá avaliar que medida será tomada para o Sírio deste ano. Estão abertas as inscrições para o programa da Secretaria de Educação do Pará na 17ª Feira Panamazônica do Livro. O evento ocorrerá entre os dias 26 de abril e 5 de maio, no Hangar Centro de Convenções, em Belém. A inscrição é gratuita e aberta ao público e pode ser feita no portal da instituição até 5 de maio. A programação da Seduc será aberta no dia 27, pelo secretário-adjunto Licurgo Brito, com a apresentação do Pacto pela Educação no Pará. Movimentar o corpo e investir na prevenção são atitudes importantes para quem quer envelhecer com saúde. Para quem já é idoso, essas regras também são válidas. Há 13 anos, iniciou o programa Vida Ativa na Terceira Idade, que busca mais qualidade de vida nesta fase da vida. Cerca de 200 idosos foram atendidos na primeira ação do programa Vida Ativa na Terceira Idade, que aconteceu no dia 20 de abril, no Mangueirão. O programa existe há mais de uma década e busca atender pessoas de baixa renda. O programa Vida Ativa na Terceira Idade tem o objetivo de proporcionar ao idoso atividade física de forma orientada, além de atividades lúdicas e de lazer para ele. Em uma população de 1.700 idosos, cerca de 800 não possuem plano de saúde. O programa Vida Ativa na Terceira Idade visa proporcionar esse atendimento médico à pessoa idosa, a fim de melhorar a sua saúde e qualidade de vida. É, justamente nesse programa Vida Ativa, a gente promove uma série de atividades esportivas em vários polos, alugados pela Secretaria de Estado do Esporte e Lazer. Então, a gente congrega hoje, vamos dizer, em torno de mais de 3 mil, vamos dizer, alunos, que fazem parte, pessoas acima de 50 anos. Ou seja, o idoso é a partir de 60, mas a gente já aceita a partir de 50 anos para as pessoas virem participar através de atividades físicas, visando o bem-estar e a saúde das pessoas. Para participar do programa, basta ter 50 anos ou mais, apresentar o atestado médico e levar a um dos pontos de atendimento, cópia do RG e do comprovante de residência, além de duas fotos 3x4. Atualmente, nós estamos trabalhando com seis núcleos e temos vaga ainda no Grêmio Literário Português, pelo período da tarde, a ASALP, que é a Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa, onde nós temos um núcleo funcionando, fica na rodovia Mário Covas, temos vagas pelo período da manhã e da tarde. E também aqui no Estádio Olímpico do Pará, no Mangueirão, ainda temos vagas. Mas temos outros núcleos também, como o Clube do Remo, Tunaluso Brasileira e uma parceria com o Hospital Abelardo Santos. Seu João e Dona Cinélia vieram conhecer o programa. A ação viabilizou o atestado médico e agora eles podem participar das atividades do programa. Porque é muito importante para nós, que em terceira idade nós não temos acesso a plano de saúde, então precisamos de tirar o nosso atestado para fazer hidroginástica. Só a oportunidade que a gente está dando é muito importante, porque nunca teve essa oportunidade mesmo, mesmo nasci eu. Estou gostando muito mesmo. Bem organizada, está bem organizado mesmo. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens. Basta entrar em contato com a nossa produção pelo número 4006-9211. E para rever as matérias de hoje, acesse o portal Nazaré pelo endereço www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho